Fala galera do canal, e aí tudo certinho? Graças a Deus, estou trazendo mais uma novidade do canal e hoje eu quero falar sobre o Caixa Tem, vamos abordar alguns temas aqui que muitos inscritos voltaram relatando. O principal mesmo, primeiro aí, é sobre o sumiço do seu valor do aplicativo do Caixa Tem. Você analisou, percebeu aí que foi aprovado, de repente você nem viu seu dinheiro na conta do Caixa Tem e quando vai lá em Strato, está lá. Débito, é muito importante lembrar que no momento que você fez aí o pedido do auxílio emergencial, você deve ter colocado alguma agência, alguma conta, para que você recebesse essa grana, tá? Tem devido a tantos problemas, os últimos pagamentos agora estão sendo feitos, tanto pelo Caixa Tem, quanto por sua conta. Ou melhor, explicando aqui, não é o primeiro pagamento, tá? E nem os últimos. Assim, você que começou agora no novo calendário, você também já pode receber na sua conta que você cadastrou. Então, é muito importante nesse momento, após o sumiço desse dinheiro, você olhar a conta, porque muita gente esquece. Por exemplo, você recebeu o segundo, terceiro pagamento pelo Caixa Tem. Então, você já esqueceu da sua conta. Então, você vai ficar bitolado ali no seu aplicativo do Caixa Tem e vai esquecer da sua conta. Então, é muito importante que, independente de você que recebeu o primeiro pagamento ou está recebendo o quarto, vocês têm que olhar na conta que vocês cadastraram. Também serve para a galera aí do FGTS, tá? No FGTS, quando a gente abre ali o aplicativo do FGTS, existe uma conta que você cadastra. Geralmente, aí, a própria Caixa Econômica, quando percebe que você tem uma conta, eles jogam lá nessa conta poupança ocorrente. Mas, independente, a conta que você cadastrou, é importante que vocês deem uma olhadinha lá, tá bem? Então, também eu queria aqui abordar outro tema, que é a respeito das pessoas que estão em análise. Eu fiz um vídeo aí que 98% já tinha sido processado na data base aí e já foi para homologação. Então, já vai sair um calendário, já vai sair uma data para recebimento desses valores. É importante também que vocês fiquem atentos, tanto no aplicativo do Dataprev, quanto aí no aplicativo do Auxílio Emergencial, sobre essa grana. Tanto para você que estava contestando, quanto para você que estava em análise, sobre mesmo que seja o primeiro pagamento, olhar aí a conta e junto com o Caixa Tem e junto aí com o Auxílio Emergencial, para ver se teve alguma modificação. Algumas pessoas estão ligando para o 111, tanto também do FGTS, quanto do Auxílio Emergencial. Ao ligar para o 111, está dando a seguinte informação, que você não tem direito de receber. Sendo que você aí já viu no Dataprev, já viu aí no Auxílio Emergencial, você foi aprovado e está dando essa informação. Eu já trouxe vários vídeos aqui também explicando sobre esse erro. Então, não liguem agora para o 111. Por quê? Porque muita gente nesse primeiro momento está ligando para ver saldo. Se você quer ligar para relatar alguma coisa, então vocês ligam aí para lá para relatar. Mas se for para consultar saldo, não é uma boa ideia, porque no momento que você liga, está dando essa informação, tá? O dinheiro sumiu da sua conta. É outra coisa que muita gente está voltando aqui e não está em nenhuma conta. Se esse dinheiro saiu, você deve procurar saber por que saiu. Se foi uma transferência, se foi um pagamento indevido. Algumas pessoas voltaram aqui. Célia Souza também veio aqui e falou com a gente a respeito, né? Que eu me lembrei agora, foi a última escrita que relatou esse acontecimento, que tinha sumido 300 reais da conta dela e fizeram um pagamento. Nesse caso aí, você precisa ir até a agência da Caixa Econômica Federal e relatar o que aconteceu. Por quê? A Caixa Econômica, todo mundo sabe, que além dela ser do governo, ela é um banco somente pagador. Ela tem a obrigação de cuidar do seu dinheiro e levar até você. Por isso que eles criaram a seguinte ferramenta, o Caixa Tem, para levar o dinheiro até você de uma forma mais simples, né? Ele não pode ter burocracia para você receber seu dinheiro. Isso é lei, tá? Independente que seja banco privado ou público. Então, a Caixa Econômica Federal, ela tem a obrigação de dar providência do seu dinheiro. Se aí for uma questão de segurança, eles falarem que você entrou em um aplicativo errado e coisa e tal, não importa. A obrigação deles é trazer uma segurança para vocês. Como eles trazem essa segurança? Através de depoimento, através de propagandas. Então, você tem que ficar atento. Mas eles ressarcem você sim, tá? Então, vocês tem que ir lá. Se eles pedirem algum documento, se eles pedirem que vocês dêem uma queixa na delegacia, você vai ter que dar. Mas, eles vão fazer ali uma análise e dentro dessa análise aí, eles vão te devolver o dinheiro. Eu acredito que vai sim. Se eles não devolverem, aí existe outros mecanismos para você recorrer, como o Bacen. Pode ir para o Bacen e aí lá você abre a reclamação e eles vão fazer uma investigação mais profunda e aí vai ser um passo mais longo. Mas, vai até a caixa, procura uma agência que esteja mais tranquila. Acredito que está muito difícil hoje ter uma agência tranquila, mas busca aí um gerente, conversa com ele sua situação, que é resolvível sim esse problema, tá? Então, continua tendo esses problemas aí do aplicativo, da caixa econômica, tendo seus erros, tendo seus bugs. é importante ativar aí as permissões do aplicativo, você que desinstalou ou instala, importante, aqui no canal a gente já trouxe todo o passo a passo, então eu reforço aqui para você. É importante lembrar esse passo, parece ser um passo simples, mas é algo que pode trazer aí uma dor de cabeça para você, se vocês não vão se atentar a ativar as permissões do aplicativo, quanto fazer as limpezas. Então, segue os passos aqui do canal de correções, de informações sobre o Caixa Tem, Auxílio Emergencial e FGTS, mas eu quero trazer isso para vocês. Fiquem na paz aí, que agora está mais perto do que nunca para você receber aí a análise, ser aprovado ou não. Se for reprovado, corre também para estar aí fazendo uma nova contestação. Se na próxima contestação der inconsistência de documentação, aí você vai ter que ir para o DPU do seu município, que é a Defensoria Pública da União, então você lá vai fazer um, provavelmente vai fazer um relatório, vai preencher alguns dados e lá vai ser uma análise de forma administrativa, vai ser uma análise mais fácil, mais rápido aí e mais cômodo para vocês, tá? E lembrando que se você receber, você vai receber todas as parcelas, independente se você foi aprovado agora ou não, você não vai receber todas as parcelas. Se tiver parcela até o fim do ano, que com fé em Deus tenha, você vai receber até o fim do ano, tá? Então fica aí na paz, que as análises já estão chegando praticamente ao fim. Ontem já tinha 99,8% de todas as pessoas analisadas e agora já foi para homologação e o passo agora é aguardar e ficar ligado aí no aplicativo, tá bem? Eu aqui espero ter ajudado vocês. Um forte abraço, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque todas as vezes que tiver uma novidade aqui, o youtuber vai mandar um aviso informando que tem aí algo novo aqui no canal para vocês, tá bem? Um forte abraço, que Deus abençoe a vida de vocês e valeu!